Nesse vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como vamos estar obtendo o destintivo IA no masculino O primeiro passo que vamos estar fazendo vem na opção de animais, aperta triângulo para poder adicionar no favorito E vem no personagem online que vocês queira No caso eu quero estar mostrando para vocês como está obtendo no masculino, então adicione ele no favorito E em seguida vai estar clicando sair para o modo história E antes de nós ir online vocês vai estar abrindo o celular do Franklin e vamos estar fazendo um salvamento no criar um novo arquivo E vou estar deixando umas dicas bem legal para vocês aqui também Para facilitar mais E vai estar entrando em uma sessão de convite E para que apareça 100% vamos em O Descuidado Em trajes padrão e vai estar comprando por esse A dica que eu quero já deixar de início é vocês, antes de adicionar a ave nos favoritos Vocês fazerem uma tela de calibragem apertando R1 e L1 Antes de abrir o jogo até aparecer essa tela Aí vocês vêm para a sessão depois de adicionar E vai colocar um logo qualquer adesivo do comando e vai ativar esse paraquedas de Israel Ativou o desafio contra o relógio que está nessa localização Selecione o personagem Franklin Vamos estar entrando aqui no modo diretor Serve qualquer acessório pequeno Vem nos favoritos que vai começar a multiplicar automaticamente também Encomendo amarrar o controle que vai ficar 27 minutos Aqui foi o momento que eu passei para o outro lado da cerca Agora vai excluir a Gaivota e o GT Online também, os dois E vem em Atores, Praiano e agora vocês vão estar buscando por Máscara Natalinas primeiro Achou uma, aí já pode adicionar nos favoritos Ah lá, achei essa Já adicionei nos favoritos Essa aqui também serve, vou estar mostrando todas de exemplo para vocês E assim que vocês adicionar Achou tanto fone de ouvido assim É só vocês virem nos favoritos assim sem adicionar Que vai estar passando em todas as roupas que salvar aqui nos favoritos Mas não paramos por aí O meu objetivo aqui nesse vídeo é encontrar o distintivo IA com a etiqueta Então estou mostrando cada foninho assim que funciona também Acessórios pequenos e se vocês achar algema também funciona A pena deslizando em cima vai estar passando também Ah lá, esse é o distintivo, mas porém sem a etiqueta Então o mais importante nesse vídeo é vocês antes de começar a fazer uma tela de calibragem E nos Xbox é sempre bom excluir os armazenamentos E fazer Frank Lamar de novo para que apareça a tela de calibragem Já aqui no PS4 é só apertar R1 e L1 Então mostrando tanto aquele distintivo, esses fones, qualquer cor Vai estar passando desse jeito também E como o meu propósito é esse Então fui buscar pelo distintivo IA que tenha a etiqueta Aqui eu achei o qual que eu queria também Às vezes demora um pouco É apenas ter a paciência no modo diretor Que cedo ou tarde vai chegar um que tenha esse distintivo com essa etiqueta Então vou estar levando esse ao modo online Com essa dica bem legal para vocês Caso não aparecer com essa etiqueta Aí na próxima vez vocês fazem uma tela de calibragem Que vai aparecer Saímos aqui para o modo história Aperto Start GTA Online E seção apenas por convite Vai estar nascendo com a roupa que trouxe O distintivo IA Só não pode ter parte nenhuma natalina Tipo é... Tanto sapato ou se não torço dois Porque se não não vem Então vou mexer na minha roupinha aqui Vocês podem modificar também Que vai manter o distintivo E também com o método de dois consoles Vocês podem estar passando esse distintivo IA Para as outras roupas também Aonde eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal Mostrando mais exemplos assim Como está passando Sempre naquelas preparações que fazemos de início Dos logos como eu mostrei no vídeo anterior Para poder estar passando assim Para poder concluir a roupa com o distintivo Eu espero que vocês tenham gostado Como está obtendo Atualizado Um forte abraço do Manenoc Fica na paz todos E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês no canal No Capricho Fui